Se você quer música Nossa cultura e tradição Pagas de emprego Diga-se a informação É só ligar a noite Na rádio CPAN Terce e quinta-feira Com a palitinha e marlene Perno e a bando Programa legal Atualiza os eventos Na nossa capital Programa bem Cuiabano Com o mestre, valeninha, flor É de grande audiência Feito com muito amor Programa bem Cuiabano O mestre, valeninha, flor É de grande audiência Feito com muito amor Se você quer música Nossa cultura e tradição Pagas de emprego Diga-se a informação É só ligar a noite Na rádio CPAN Terce e quinta-feira Com a palitinha e marlene Programa bem Cuiabano Programa bem Cuiabano Programa legal Atualiza os eventos Na nossa capital Programa bem Cuiabano Programa bem Cuiabano Com o mestre, valeninha, flor É de grande audiência Feito com muito amor Programa bem Cuiabano Programa bem Cuiabano Programa bem Cuiabano Com o mestre, valeninha, flor É de grande audiência Feito com muito amor Programa bem Cuiabano Programa bem Cuiabano www.caviabano.com Programa bem Cuiabano